Olá meus amores, mais um vídeo por aqui. Vou mostrar para vocês a nova embalagem da base mate real da Colortrend, tá bom? E gente, talvez eu não mostre assim os swatches, né? Porque são muitas bases, mas só de vocês verem ela real já dá para vocês terem aí uma noção, né? Ó, essa daqui é a cor 220NQ. Então, para você que quiser adquirir, eu vou deixar aqui a referência, tá? Ó, peraí, deixa eu focar. Eu acho que não vai focar, amor. Enfim, corre aí e já anota 220NQ, se realmente você, né, for querer aí adquirir, ó. Ela é esse tom aqui, tá? Ó, 220NQ. E assim, gente, a gente sabe que ela vai oxidar, né? Então, é vida. Então, não precisa de escabelar, não. É, então se você é claro igual eu, ela vai dar também. Pelo menos no meu tom de pele, eu gostei da tonalidade dela. Aqui deu para você ver real a cor, tá? Essa daqui é a 240N, meus amores, ó. Ela é referente ao bege médio, tá? Deveria ser um pouquinho mais escura para bege médio, mas ok. Essa é a 330Q, tá? Ó. Ela tem mais tom de bege médio do que a própria bege médio, ó. 330Q. Qualquer coisa, vocês tirem o print, tá? E... E aí vocês anotam em algum lugar a referência da base. 330Q. 410Q. Não, 410NQ, tá? Ó. É, isso mesmo. É a 410NQ, beleza? Essa é a 420Q. Eu gosto de comparar, sabe? Se tá parecendo a mesma cor. Aqui parece que é até um pouco mais claro, ó. De mais longe, ó. Ó, mais perto. Ai, eu amo. Apaixonada por você. Ó, gente. Eu mesmo acho de rir comigo. Eu não aguento, não. Eu sou a louca da vó. A louca. É, ó. Recapitulando que essa é a 420Q, tá, Brasil? Ó. Essa é a 440NF, tá? 440NF, Brasil. 530N. Ai. Sério, 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 gente. Eu sou a louca da pele negra. Eu sou apaixonada por pele negra. Eu amo. Gente, mas você é branca. Tipo, você não ama a sua cor? Amo a minha cor. Eu sou apaixonada também pela minha cor. Mas eu também amo a pele negra. Sou apaixonada. Eu tô doida pra catar uns modelos negros pra me encaixar essa base. Vocês não estão entendendo. Ó, 530N, tá? Essa é a 500... Não, pera. Então, ó. Essa foi a 530N, tá? Essa é a 520NQ, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Olha como é surreal, gente. Surreal ter mais tonalidade de pele negra. Para atender as nossas negras lindas. Maravilhosas. Ah, meu Deus. Que amor. Amo essas tonalidades de base. Ó, 520NQ, tá? 530N. E a última é a 540F. Essa aqui consegue atender aquelas negras mais retintas, tá bom, meus amores? Apaixonada por você. Aos pouquinhos, eu tô pegando as bases, né? Que eu pretendo ter todas. Pra atender todas as tonalidades de cliente. Porque eu quero que elas tenham a oportunidade de experimentarem aí as tonalidades de base. Pra poder adquirirem a base certa. Vai lá, por favor. E se vocês... É... Vai lá, por favor. E se vocês querem... E... Ô, gente, eu tô tentando gravar um vídeo. Se eu conseguir... É... Ignora aí. Porque é só Jesus na causa, pô. Mas, enfim, gente. Se você é uma consultora de beleza avan, tá? Eu super indico pra vocês, tá? É... Comprar, gente, os produtos. Usarem os produtos. Terem aí os produtos para demonstração. Porque a demonstração de produtos, ela vende por si só. Tá? Ela vende por si só. Eu digo com todos os produtos. Produtos de skin care. Perfume. Bah. Toma aqui. Age. Enfim, tudo. Porque eu sou a louca da avó. Então, assim, os meus produtos, eu uso também pra estar demonstrando. Entendeu? E como eles reformularam a base, né? Aos pouquinhos, eu estou adquirindo. Porque vai me gerar mais vendas. Com toda a certeza. Então, se você quer vender mais, meus amores. Ó. Em vista na demonstração. E não. Eu não comprei tudo de uma vez. Eu compro quatro por cada campanha. Três. Por último. Eu peguei cinco. Então, se você já usou essa nova base. Essa nova fórmula. Me conta aqui o que. Opa. Caiu. Depois eu vou pegar. Me conta aqui. O que você achou. E não deixe de me acompanhar lá no meu Instagram. Que é g. Consultora. De beleza. Avon. Ponto. Ouro. Que é o meu nível, né? De consultora. Vou deixar aqui pra vocês nos comentários. Pra vocês procurarem lá. E poderem me acompanhar por lá. Porque lá eu estou a todo momento. Então, um beijo pra vocês. E muito obrigada. E muito obrigada.